Desde que saíste de casa Baby, eu já não sou o mesmo Minha vida é só ressaca Tenho dormido nas barracas Claro, você é a causa de tudo que eu faço E já não estou controlado Tenho bebido pra ver se te esqueço Mas não está a resultar Nananana moça, não me faz assim Você tem que sair de mim Nananana moça, não me faz assim Eu quero reviver sem ti Hoje eu sou o que sou Por causa de tudo que eu vivi Mas não vivo mais Porque tu ainda habitas em mim Eu sou da feira Hoje pego pitas e não namorada Hoje pego pitas e não namorada Mas eu tô a passar mal 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 Tu assassina, baby Eu já não sei viver sem ti Tu fala pra mim, baby O que me...